O perigo de honrar nossos pais. É verdade que, de alguma forma, devemos carregar nossos pais em nossas heranças, em nossas crenças, valores, mas de forma positiva. Aquilo que nos ensinaram que é importante e que incorpora na nossa forma de funcionar características positivas para nós e outras pessoas. Mas quando se trata de honrar nossos pais e nossas mães através de pontos marcantes que muitas vezes não é percebido de forma consciente, como, por exemplo, ser mais agressivo, responder em determinadas situações, ajudando financeiramente a todos, assumindo questões e obrigações que podem não ser para ele naquele momento. Honrar os nossos pais pode se transformar em algo muito nocivo e determinar exatamente o que é chamado de autossabotagem.